Muito também parabenizo a todos os secretários presentes. Agradecer ao governador do estado do Maranhão, que mesmo no período de recesso, da mesma forma que eu tive, tirando os dias de férias com sua família, não deixou de pensar o estado. Continuou botando todos os secretários para continuar o seu trabalho, visitando os municípios e contribuindo para que o governo possa descentralizar da capital São Luís, levando os benefícios às regionais. E Caxias, por ser regional, hoje abraça novos municípios, com mais de 100 carrinhos da minha renda sendo distribuídos aqui. Fica aqui a nossa satisfação de levar o nosso governador Carlos Brandão à certeza de que nós juntos fazemos o papel de governar o estado do Maranhão, de que o governador está lá porque nós confiamos no seu trabalho. Que mesmo pessoas como o Ferdinand, que disse aqui em público, não ter acompanhado o governador, entendeu e entende que precisa fazer parcerias com o governador Carlos Brandão para que possa continuar ajudando, contribuindo para que os benefícios possam chegar à cidade de Matões. E assim são todos os municípios. O governador trabalha com a população. É um governador municipalista que trabalha em conjunto. Mas aqui eu quero aproveitar e pedir, quem são os beneficiários de Caxias que levantem o braço aí? O de Caxias. E são 20, não estou levantando 20, são mais de 20, são 23. Deve estar alguém misturado aí. Dizem o seguinte, que a Ana Lúcia me disse aqui, me falou aqui no meu ouvido que entregar esses carrinhos são bons. E aqui, Luciana, eu vou convidar a Luciana, convidar aqui o Ferdinand, convidar o Ketis, para que no esforço, faça esse esforço, o que eu vou dizer aqui agora, entregar esse carrinho é bom. Claro que é bom. É um complemento de renda. Mas se a gente puder, juntamente com o governador, contribuir para que esse carrinho seja abastecido, melhor ainda. Então todos os 23 de Caxias, todos os 23, receberão na semana do carnaval mil reais. Cada um receberá em Caxias mil reais para abastecir esse carro. E eu peço aos prefeitos que façam a mesma coisa. Eu quero que o prefeito de Matões faça, eu quero que o prefeito de Buritinho faça, porque é uma forma que nós estamos aqui por vocês e para vocês. Que o Ketis faça, que Timão faça, que as cidades façam. É necessário que a gente faça junto. E eu, na função de prefeito, farei minha parte. E peço, Ferdinand está confirmando, Ketis está confirmando, Luciano confirmou. Está vendo que a palavra de um prefeito não é bom? Então assim, gente, parabéns. Isso é uma forma de dizer que o governador dá o carrinho. E que nós vamos ajudar a abastecer o carrinho para que vocês transformem o mil em mil e quinhentos, dois mil, três mil. E assim bote a renda dentro de casa. Essa é a função do prefeito. Na semana do carnaval, vocês serão, e hoje, todos os beneficiários, Pelo que eu estou vendo aqui, todos os prefeitos farão a mesma coisa. E isso mostra que quando a gente está junto, a gente ajuda o governo do estado, Cazé, a contribuir com o grande projeto que vocês executem nesse taxi do estado do Maranhão. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa conduzir vocês. E uma ótima semana e um bom dia a cada um de vocês.